Bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui na Feira Livre do Alvorene, nesse dia 4 de novembro de 2021, mostrando esse frango lindo aqui. Levante aí, chefe, por favor. Frango lindo. Você está vendendo esse frango por quanto, chefe? Quanto é esse frango lindo e maravilhoso? R$ 60,00. R$ 60,00, senhoras e senhores. Vejam só como está o preço de um frango lindo, bonito, alinhado e maravilhoso aqui na Feira Livre do Alvorene, nesse 4 de novembro de 2021. Vídeo totalmente dedicado à nossa amiga Terezinha do canal, apaixonados por plantas aí em Goiânia, capital de Goiás, ela que está aniversariando hoje. Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Totalmente dedicado à aniversariante do dia, Terezinha do canal, apaixonados por plantas. Feliz aniversário, Terezinha!